Olá camaradas, é com muita animação, muita energia que acabamos de chegar da nossa marcha em Mariana E tenho certeza que cada um e cada uma que está aqui presente hoje trouxe em sua bagagem muita experiência de luta construída durante esse percurso da nossa marcha Passamos em Regência, Colatina, Cachoeira Escura, Ipatinga, Rio Doce, Barra Longa Enquanto a Samarco tentava impedir a nossa marcha, o nosso povo mostrava solidariedade, resistência e organização E é com esse espírito de solidariedade, resistência e animação que convidamos todos e todas para participar do nosso encontro em Mariana Sejam todas e todos bem-vindos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma